A Polícia Judiciária está a investigar a vacinação aos jovens no Porto. Entretanto, a Administração Regional de Saúde do Norte já abriu o inquérito. O convite foi feito pela Junta de Freguesia de Campanhã e pela Administração Regional de Saúde do Norte. Nos últimos dois dias, e para celebrar as festas populares do Porto, as portas do Centro de Vacinação do Cerco foram abertas a todos os que quisessem ser vacinados. Como consequência, a Record TV sabe que foram inoculados jovens a partir dos 18 anos e pessoas abaixo dos 50, numa altura em que o autoagendamento está aberto apenas para os maiores de 35 anos e a iniciativa Casa Aberta, disponível só para cidadãos acima dos 50 anos. Em declarações feitas hoje, o vice-almirante Gouveia Mela anunciou que a Task Force avançou com uma participação à Polícia Judiciária e que vai agora investigar suspeitas de irregularidades no processo de vacinação. Também a Administração Regional de Saúde do Norte anunciou a abertura de um inquérito para apurar os alegados casos de vacinação indevida. A diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental foi suspensa depois de Gouveia Mela pedir à estrutura para tirar consequências com urgência.